Fala do meu dano agora, Alquim. Oh filho, como é que é que é que é para ti para ter dano? Ah então vai-te foder, depois estavas a bocado a criticar. Não vais faz pouco, criticas. Se quiser vou, se quiser vou. Acho que mandas em mim, mais minha mãe. Mais minha mãe, não mandas em mim. Vem a mãe. Vem para um café, faz favor. É o Diogo, o filho da Nava, está no meu filho da puta. Olha aí o que é, um filho da puta, um filho da Nava. É? Faz dinheiro. É isso que eu apanho na rua. Vou lhe foder os cornes e vou comer amanhã. Pua, descaxividade, mano.